Balanzada no complexo, ela se amarra Forte no ouro e no malote, ela joga na cara Olha assim na rua do posto, faz a ron dos moleque No som é o carocin tocando na JBL No baile hoje é o WM, vai chover buceta Sequenzada de uísque, lança por meus faixa preta E ver os morador tranquilo é o que me deixa feliz Cabelo já tá na égua e o conjunto do Paris Mas se eu tô de glocada, os olhos ficam brilhantes Patricinha malucona se amarrar no traficante Veio aqui pro morrão, t-shirt curto sentar Sarrar nos pitibu do pai que tá de glock e de aca Sarrar nos pitibu do pai que tá de glock e de aca Então vai jogando a porra da xereca Se tu gosta dos menor que tá de peça Então vai jogando a porra da xereca Se tu gosta dos menor que tá de peça Eu vou, eu voy, eu v... Tá calpando eu vou, eu v... Eu vou, eu vou, tacar o peru, eu vou Vendo a tua bomba, Conver a tua bomba Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Aí novinha brota sem medo 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 Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no medo Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda o medo O pai tá chapadão de mago Ai que delícia Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda o medo Eu foda, eu foda, eu foda Se for menino é Valentina, se for menino é eu Na onda que eu tô, é certo teu gozadinho Na onda que eu tô, é certo teu jogadinho Flexo no cabelo e a carinha de tralha Olha de safado e o jeitinho cheio de mal Fico fraca, fico fraca, fico fraca Fico fraca, tropa do B.A. vai passar roçando Sente o volumão da Glock te sarrando Vai sentar pros faixa preta da tropa do mano Vai sentar pros faixa preta da tropa do mano Vem de TT ou novinha, sente a pegada dos Cri Que só cá dentro do boga, tipo trem na bucetinha Vou transar de tocar ninja, vou te deixar excitada Já que tu é bandida, vem fuder com o faixa De quatro toma tapão, vou puxando o seu cabelo Vou mordendo o seu pescoço, toma língua dá no grelo Tu gozou eu não gozei, vai ter que aguentar Eu só vou parar de pôr quando o meu leite acabar Cable um N vai parar, só quando o leite acabar Dois N vai parar, só quando o leite acabar Os Pitbull só vai parar, só quando o leite acabar Cable um N vai parar, só quando o leite acabar Tu já dançou, já usou lança, já usou balinha Agora é hora de dar tchau pras suas amiguinhas Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Se joga na cama, rebola pro pai Já vem pronta sem calcinha Se joga na cama, rebola pro pai Já vem pronta sem calcinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Adivinha, tá na hora de dar xaraquinha Esse aí é o WM Félix O Frente Capotare Façam isso, juro que não vão se arrepender Amiga, você conhece o BSS? Ele é gostoso E vai tá quebrando tudo Agitado Come de gostoso Tu tá gostosa É uma noite, nada mais Eu só quero é fuder gostoso Vem, mavinha, vem sem medo Vai comigo, vai comigo, vai puta Ela vai descendo naquele pé Que o copo na mão embrasando o fio Não trava, não aqui, que ela para Vai descendo naquele pé Que o copo na mão embrasando o fio Não trava, não aqui, que ela para Vai descendo naquele pé Que o copo na mão embrasando o fio Não trava, não aqui, que ela para Vai descendo naquele pé Que o copo na mão embrasando o fio Não trava, não aqui, que ela para Vai descendo naquele pé Ela não para de ligar Querendo brotar na minha voz empelada Vou botar ela para mamar No complexo do BA Admirando a minha glocada Vai jogando a porra da xereca Pros crack tá de peça Que vai te patrocinar Novinha não se iluda e não se apega É pica na xereca Até o dia clarear Vai jogando a porra da xereca Pros crack tá de peça Que vai te patrocinar Novinha não se iluda e não se apega É pica na xereca Até o dia clarear Toma sua cavalona Toma sua cavalona Toma sua cavalona Toma sua cavalona Me põe que tava loma Só cavalona Toma sua 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 cavalona No meu fuzil joguei uma titura nova De cima da laje de rádio na monitora E no meu bolso o lança que evapora Dá uma espirradinha que as piranhas se molham Roda, um bespirradinho Roda, um bespirradinho Roda, um bespirradinho Que as piranhas se molham Roda, um bespirradinho Roda, um bespirradinho Roda, um bespirradinho Roda, um bespirradinho Roda, da, da Roda, da, da Roda, um bespirradinho Que as piranhas se molham